Fala pessoal, um abraço pra você, feliz 2022, tudo de bom, sucesso, alegria, saúde, paz, que a gente possa estar junto em mais um ano. Você sabe que a equipe da Rádio Futebol na Canela está de férias, a gente retorna só dia 17, mas as matérias estão disponíveis aí no nosso www.radiofutebolnacanela.com.br Tem as matérias do estado escritas por mim, por dia nascimento, gols da rodada, programação, tudo de mais importante que está acontecendo. Sendo e claro, jogos da Copa São Paulo e também do futebol internacional, nós estamos transmitindo com os parceiros. Dia 17, volta a nossa programação normal, com giro esportivo, música, futebol e cerveja, pito final, pontapé inicial, nós vamos voltar com tudo se Deus quiser. Pessoal, alguns assuntos importantes. Primeiro que a informação que nós tínhamos e debatemos ao longo de 2021, concretizou a TV Moreno estar fora da transmissão do Campeonato de Mato Grosso do Senso. O presidente Cesário confirmou aquilo que a gente já sabia, divulgamos em primeira mão, oficialmente a TV Moreno está fora, os motivos você sabe muito bem, a gente se miuçou na nossa matéria. Se você ainda não leu, leia aí www.radiofutebolnacanela.com.br e explica os motivos da saída da TV do Campeonato Sumato Grossense. E algo muito importante que é preciso a gente ter reflexão, é que mais uma vez, algo que o Marcos Tavares, vice-presidente, coordenador de competições, falou, não aconteceu. Ele não puniu o Corumbainense Maracajú e afirmou que os times não cairiam. E ele disse em entrevista ao Fernando Blanc, no Música Futebol e Cerveja, está aí também no nosso site, a entrevista na íntegra e também a parte que ele questionou o Fernando. Quem falou para você que não vai ter transmissão? Quem falou para você que a TV Morena vai sair? A equipe da Rádio Futebol Nacanela é muito bem informada, seu Marcos Tavares, mostrando que o que o senhor fala não dá para escrever. E isso é preocupante, porque se aquilo que você fala não dá para confiar, nós vamos confiar em quem? Esse é um grande problema do futebol do Mato Grosso do Sul. A falta de credibilidade daquilo que sai da federação para fora. E infelizmente ou felizmente, o Tavares é o único que dá a cara para bater. E aquilo que ele falou mais uma vez, não aconteceu. Lembrando também que o Cesário deu uma entrevista nos tempos de Rádio Sport MS, dizendo que cobraria os times do Mato Grosso do Sul nas competições nacionais, e também nada mudou. Então, não dá para confiar no que a federação tem falado, infelizmente. Outro assunto importante, Vladimir Araújo é o novo técnico do Operário. 52 anos, uma larga experiência, e eu recebi muita mensagem, muito questionamento no Facebook da Rádio Futebol na Canela, no meu WhatsApp, como que seria, como que vai ser agora o Operário? Pessoal, nós precisamos entender a primeira coisa. O futebol do Mato Grosso do Sul, ninguém manda nele, dentro de campo. Tanto que nós tivemos, na década passada, comercial, Sene, 7 de setembro, Costa Rica, tivemos também Águia Negra, todos esses times campeões. Chegando na final ainda, Navirainse, Viena, Aquidauanense, Novo Operário, tivemos o título do Corombaense, 17, o próprio título do Operário em 2018, ninguém manda no Mato Grosso do Sul. Operário só tem história, comercial só tem história, o Sene também ficou para a história, porque hoje mora no céu. Nós não temos um time que mande no futebol do estado. Todo ano a gente fica com a esperança, e a esperança e a obrigação é do Costa Rica. Costa Rica vai começar a temporada garantido 2 milhões de reais para trabalhar, os outros não tem garantia nenhuma, é um primeiro ponto. Então a obrigação de ser campeão é do Costa Rica. Total do Costa Rica. Se o Costa Rica não for campeão estadual, será um vexame atroz, principalmente em pontos corridos. Então, não debatemos isso, a gente não discute isso. Toda a pressão é do Costa Rica. Dito isto, o Vladimir Araújo é muito mais treinador do que o Glauber Caldas foi, nas duas temporadas que ficou. por dois motivos. Um, por experiência. O Vladimir está há muito mais tempo trabalhando como treinador, trabalhou em grandes clubes, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, trabalhou no Vila Nova, por exemplo, já comandou o time em Série B de Campeonato Brasileiro. Então, é um outro nível de treinador, é um outro nível de experiência. Isso é um fato, é uma constatação. O Glauber é novo na carreira, não teve trato com a imprensa, nem em Costa Rica, nem aqui em Campo Grande, ele não aceita ser criticado, ele acha que ele não erra, e o ser humano que acha que não erra, está fadado ao fracasso. É uma mera constatação. Eu tenho 12 anos de crônica esportiva, já errei demais, já vivenciei muitas coisas para estar no nível que eu estou de crônica esportiva hoje. E o errar faz parte da vida. O pior é não assumir quando erra. E o Glauber Caldas tem um grave problema em não assumir as suas responsabilidades. Eu, pelas informações que apurei, que o presidente da SEMES, Antônio Coca, apurou junto aos lugares onde o Vladimir Araújo trabalhou, primeiro, ele é um cara extremamente educado, extremamente cordial, atende a imprensa. Então, primeiro passo, é um treinador que sabe conversar com a imprensa. O que é conversar com a imprensa? A imprensa é o elo entre clube e o seu torcedor. Então, qualquer treinador, qualquer um que se habilite a trabalhar com o futebol, ele tem que saber tratar com o seu torcedor e com a imprensa. É natural isso. Agora, quem é mimizento, melindroso com críticas, ou não aguenta as críticas, não serve para trabalhar no futebol. E, nesse momento, o Glauber Caldas não está preparado para trabalhar em nenhum time, nem mesmo do Mato Grosso do Sul. Ficou claro isso. Há muita reclamação da passagem dele em Costa Rica e aqui no Operário Idem. Sempre terceirizou responsabilidades. Nunca as assumiu. E ele teve muitas responsabilidades nos dois anos que esteve à frente do Operário. Dito isso, nós temos que esperar o que o Vladimir vai implementar no Operário. Eu sempre digo, e é uma mera constatação, quem vem para o Mato Grosso do Sul é que está sem mercado fora daqui. Ninguém tem como sonho trabalhar no Mato Grosso do Sul. Porque o nosso futebol é o antepenúltimo do ranking. Então, não é currículo trabalhar no Mato Grosso do Sul. Mas, desde que tenha um trabalho de destaque e recomece a carreira, é possível que esse profissional tenha uma outra oportunidade em um outro centro. Nós temos o exemplo do Claudio Roberto, que algumas vezes voltou para cá e foi para outros centros. Chiquinho Lima está em outro centro, campeão aqui também. Mirandinha, Walter Ferreira, o Ito Roque teve que retornar para o Costa Rica. Não teve outras propostas. Ou não teve aquilo que ele esperava. Ou como estrutura, ou como condição financeira. e acabou voltando para Mato Grosso do Sul. Então, quem está aqui não tem mercado fora daqui. E o Operar, assim como todos os times do Mato Grosso do Sul, não tem condições de pagar multa recisória de ninguém. E aí, contrata jogadores mais velhos, desempregados, experientes, e por aí vai. É mais uma mera constatação do que está acontecendo. Muita gente já reclamando da volta do Pereira, do Obina, pô, Obina mais um ano. É a realidade do Operário. A realidade do Operário é essa. Obina com 36 anos vem para o Operário porque não tem mercado fora daqui. Com certeza, se tivesse não ficaria aqui. O Operário precisa dele, ele precisa do Operário. E pode ser que o casamento seja bom. Vai ser? Não sabemos. Mas o torcedor precisa entender que o Operário, terceiro colocado, morreu. Não existe mais. Aquele time de 77 era Mato Grosso. Nós estamos no Mato Grosso do Sul 43 anos depois. Aquilo acabou. Não existe mais. Enquanto o torcedor operariano, enquanto o torcedor sul-mato-grossense viver de passado, vai cobrar o time e vai cobrar elenco, treinadores e jogadores de uma pressão que eles não têm culpa. O Operário hoje é mais um time qualquer do nosso futebol. como foi o Costa Rica, o Sérgio, o Comercial, o Sene, o Itaporã, o Biratã. É mais um. Ser campeão estadual não está mudando nada. Então, enquanto nós não tivermos um time que mande no estado e norteie esse futebol, nós vamos continuar perdidos. Enquanto nós não tivermos gente que invista na base e o Petralas não vai bancar a base, ele já disse isso, inclusive o Hugo Carneiro no podcast Matão do Sul, ele entende que o Operário não é time para apostar em base em campeonato profissional. Vai continuar contratando o jogador da idade e do perfil do Obina. É uma mera constatação. O torcedor tem que ter paciência com o time e também com o técnico Vladimir Araújo. Precisamos ter tempo. Acabou um trabalho. Glauber não é mais o treinador. Zerou tudo. Precisamos saber como será o trabalho do Vladimir. O campeonato é curto. São ali oito jogos na primeira fase mais dez na segunda e dezoito jogos. Não é nem um turno de um campeonato brasileiro. Mas a gente tem que ver minimamente o time ao longo das rodadas, o jeito dele montar o time, o que ele pensa de futebol e o time evoluindo ou não para a disputa do campeonato com o Mato Grosso. Torcedor precisa ter paciência e calma nesse primeiro momento. Não só torcedor no Operário, como torcedor de todos os times. O Mato Grosso do Sul abriga desempregados. Está todo mundo começando do zero. Ninguém está continuando. Não tem favoritos, a não ser aquele que tem mais dinheiro e esse tem total responsabilidade de ganhar e ganhar bem o campeonato de pontos corridos. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, conto com você, a equipe da Rádio Futebol na Canela conta com vocês em 2022. Feliz ano novo, aqui tem opinião, a casa do futebol é aqui. Rádio Futebol na Canela, um ano no ar.